Esse aqui parece que está em construção, não é? Ele é assim mesmo no coração dele Chegou! Chegamos no Matagal e chegou Mas já fica hospedado por aqui, gente Vou mostrar pra vocês bem direitinho A gente saiu aqui dessa rua, gente, e está procurando onde é o hotel Salinas é bem ali Aqui o centro de eventos, ó O evento é ali Olha que a passarada que a gente falou, Luciano, então é pra cá, ó Mas a rua é essa Vixe Talvez pra esse lado aqui tenha só a saída, né? Mas tem que ter uma frente pra cá, que ele falou Depois de estar um pouco perdidos A gente acha que ele vai ficar nesse índice aqui, ó Então, bora lá O estacionamento é... É isso lá de fora, né? É o subsolo Não sei Voltei aqui só pra mostrar pra vocês, gente, ó Aqui é a entrada A entrada aqui Tem o estacionamento de fora Aqui, ó A gente veio aqui, fizemos o check-in Aqui, Lu Agora a gente vai pro estacionamento... Subsolo Subsolo, né, Lu? Vamos deixar o carro lá Deixar as coisas no quarto E ir pro centro de eventos, né? É isso mesmo É essa entrada, gente Aconchegante Tem uma recepçãozinha assim, ó Bem legal Então vamos lá Que a gente tá meio que atrasado Aqui, ó Aqui, ó Com cartão Deu? Eles que abram logo Porque tá manual É que eles só encostavam lá Presos Aí hoje tá manual Ele falou Valeu, meu filho, obrigado Achei que ele ficou feliz quando ele tava na automótica Aí sim, hein? Porque ele viu que no próximo ele não ia precisar levantar lá pra vir Ela tava cansada de dar a gente levantar e tal pra ver o portal Isso mesmo É porque ele ia chegar, né? Aí você sabe como é que funciona Tinha que ajeitar, né? É, claro Comente Tá aí o estacionamento só pra você? Será que tem... Vai pra estacionar? Peração a Deus A gente tá só um pouquinho atrasado, gente, tá? Detalhe que a gente falou Não, foi, hein? Um pouco Eu... Tive muito mal Essa madrugada eu acordei com alergia Ah, tá baixo, hein? Ah, você não sei o que sabe Menos dois, hein? Que ele não deixou, não é aquele que tava Que ele queria conhecer É, tô conhecendo aqui É, como se tivesse tempo pra isso E aí tem elevador aqui Tem o quartinho dos fundos, ali, ó Tô vendo o elevador também, não Quer que a gente suba de escada, né? É, Vi? Não é, não Deixa lá de cima mesmo Então é mais claro, né? Que é muito escuro É, já não tem ninguém O elevador tem Essa música vai estragar meu vídeo Vai, com certeza O YouTube é cheio de três flores Já estragou Pra falar a verdade Que eu vou ir Deixa eu ver agora No menos um É A Bredena dirigei com o Luciano Isso mesmo Agora vai dar três horas Né? O evento começou ao meio-dia Vamos chegar lá pra poder limpar Pedir logo a vassoura Que tal? Isso mesmo? Vamos lá Gente, não A Paz também tá procurando Tu veio começar a gente Que procura, né? Lá north Vamos lá Axou Deixa eu ver Romain Perdi Jeste Oi Vestulgo Eu tô aqui Daho morri Eu acho que ela preso Tipo Alho Tu tá me gravando só um trollface. Tá rolando aqui. Vai. O Antônio saiu aqui e ela não voltou sem pessoa, não veio. Eu acho que é uma mágica. Ele voltou rápido, mas assim, só fechou, abriu e tá na mão. E aqui vai ver que vai sobre todos os lados, os ovos vão lá. Acho que ele não quer descer não, viu? Vai entrar o Facebook pra ver. Agora que eu vou passar a porta, é capaz de entregar a mão. Tá bruxa aí de gente, eu precisava de uma das pessoas. Chegou. Você dá uma merda? E você vai descer, gente? Não vai parar de chamar, gente. Dias de luta e dias de luta, hein? É. Acertou não? Acertou não? Voltou não? Vamos ver. Deixa eu montar, não comecei tudo. Desaprendeu, nunca mais viajou, não sabe mais nem. É, não. É, não. É, não. Isso aí é quanto é tudo na cobertura, né? Tem que ser. Na cobertura mesmo, que eu sei que se eu mando aí. Na cobertura também. É, só é a mostra da cidade pra mim, é. Aqui. Aqui. 5, 4, 5, 6, 5, 3, 5, 6. Deixa eu achar que está no primeiro. Muito bom. Aqui. Aqui. Vamos lá. A gente está aqui. Informações que passaram para a gente. Que era perto. Dá para ir andando. Dá, dá, né? Mas só não avisaram que hoje tinha um treino. Que a gente vai arrumado e a pessoa vai de salto assim. Imagina que horror. É, não dá. Triste. Vivi na passarela. Dá um sorriso, vizinha. A palavra. Feliz. Mais bela. Aqui está só na mão, né? Porque deixaram me trapar lá de fora. Eu mostrei para vocês. Parece quando a gente ficou lá em São Paulo. Porque tem esse espelho estreitozinho aqui, ó. O ambiente e o tamanho do espaço também parece, né, Luciano? Parece muito. Parece muito a estrutura, sim. Só que era uma beliche. Era uma beliche. Não, era um de casal e uma beliche em cima ainda. Olha o caixão de estudos. Olha o caixão de estudos. Para botar o notebook, para botar o equipamento aqui. Tem o frigobar. Tem... Olha que é bem organizadinho essa estrutura que eles fizeram. Legal. A vista aqui da lateral. Bem, que é bonita. Hum... Já temos uma opinião, hein? Olha aqui. Abre aqui com seus próprios alunos. A gente chegou. Tinha uma equipe de um... Como é o que chama? Comissário de bordo? Acho que era comissário de bordo. Talvez piloto, aeromoços. Todos fazendo check-in, né? Aí tinha também um grupo de jogadores, né, também fazendo check-in. Isso mesmo. Aí tinha nós, né? Outras estrelas. Vai logo, Luciana. Atrasada, vai fazer uma hora. Quando eu tô atrasada, eu tô estressada aqui. Porque eu não sei o que eu tô nesse vídeo. Bonito mesmo. Bem bonito. Esse banheiro é bem maior do que aquele de São Paulo. O de São Paulo era só esse aqui, ó. Daqui pra ali. Então, gente, ó. Tem já os que a gente ficou que nem cabia nós dois na mesma hora. Eita, que legal. Não, amei o espelho. Eu trouxe o espelhinho desse tamanzinho, também desse cartão. Porque eu não sabia... Olha! Dá pra ver o corpo todo assim, de longe. Eu não sabia você ter espelho pra eu fazer minha maquiagem amanhã. Mas isso tem um espelhinho aqui, ó. Tem um secador. Gostei. As toalhinhas aqui bem organizadas, ó. Sim. Um ambiente bem agradável. Pois é, porque a gente tá atrasado. Tu viu tanto que a gente vai ter que andar? Ah, eu não vou andar não, né? Ah, a gente vai de carro. Muito bem. Se quiser ir andando. Não deixe não, não deixe não. Gente, eu tive uma crise alérgica. Acordei de madrugada. Sentindo falta de água. Pois vamos. É isso, gente. Aqui, nossa primeira impressão aqui do quarto do Ibis. Centro de eventos aqui em Fortaleza. A gente mora aqui em Fortaleza. Mas como tem dois dias de evento aqui bem pertinho... Pertinho. Pertinho, né? Pertinho, entre aspas, né? Aí, a gente resolveu ficar aqui. Que sai mais fácil pra gente. E é isso. Vamos lá. E confira. Vai ter aqui no canal também. Eu mostrando o evento, tá, gente? O evento realizado pela Inés. Com várias, várias modalidades de esporte. Não só fisiculturismo dessa vez. Bora lá. Saímos agora do hotel. Deixando nossas coisas. Então, estamos indo. Para o centro de eventos. Depois de muita luta e sofrimento, chegamos. Agora que vai o evento. Estamos voltando para o nosso quarto, gente. O buffet é no segundo andar. Café da manhã também. Ok. Aqui, no carro, a gente ficou no 18º. 18º, ó. Por isso que o Sonsim estava frascando, dizendo que era na cobertura. A cobertura está aí, ó. A decimentava, né? 18º. É, o mais alto. Nosso andar. Vou mostrar para vocês. Diga aí, Luque. Oi. Hoje é o quê? 3 de agosto. É 3 de agosto de 2024. Vou mostrar aqui para vocês a vista de noite. Lule, é o centro de eventos? Ai, que medo de... Assim, o quê? Aqui, ó. É, não. Não, você tinha vencido lá no outro, ó. No outro, ó. Olha, tem uma roda gigante, eu acho. Aqui, ó, aqui, ó. Não, aqui no celular, ó. Parece. Parece, não é? Olha aí, ele acha que é trem, né? Olha aí, ó. Não sei, gente. Mas, primeiro, para mostrar, porque tem a luz aqui. Vai lá, é um pouco escuro. O nosso aqui é o primeiro. Vai, Lu, abre aí. Vamos lá. Esse aqui vai estar todos no vídeo do primeiro dia. Deixa ele em pé. Vou botar com medo, tiver vergonhazinho. Ó. Ó, eu vou fazer, mas se der certo mesmo, se tu faz de novo, viu? Acendeu. Tu viu o que acendeu? Acendeu vermelho. Tu não tá autorizado a entrar, não? Deixa eu pegar o meu. Você tem autorizado que eu mando ela. É porque eu que mando. Se eu falava você não entrando, é pra você entrar, não. É, é. É, é que você é, velho. Entendeu? Obrigado. Liberi essa entrada. Obrigado. De nada, querido. Apresente pra nós o seu quarto. Gente, a gente chegou. Nós fomos para o evento. Confiram aí no canal, tá? E aqui é o quarto modo noturno. Como tu já conhece, como tu já ajeitou aqui. Se instalou, né? Devidamente nas suas instalações. O que é que você tem pra mostrar aqui pra gente? Vamos lá. Vamos lá. A gente tem aí o ar-condicionado, né? Pra ficar galadinho. Abrimos, digamos, ou não? Hum, essa tá com defeito, hein? Tá com defeito. Como é que pode, um negócio desse? É. É que lá na recepção... Menos uma estrelinha. Menos uma. Vai, vai. Continuando, conferindo aí, mostrando o que é que tem pra mostrar pra gente. É, tem aqui uma televisãozinha, linha da frente. A gente tem... Qualquer coisa que a gente quiser. Isso mesmo. Que a gente que manda aqui. Só faltar as riquezas. Cabe eu aqui, né? Cabe não. E aqui tá arrumado, porque foi o que disse... O Luciano imita, ó. Quando eu boto minha coisa no canto, aí logo aparece a dele do lado, assim, ó. Num parte mágica. É aqui, ó. O cardápio pra gente ver se tá. Hummm. Tem gente que quer jantar, almoçar. Sim, sim, sim. Tomadas ali 220, né? Ok. E pronto, né? Esse é o quarto do Imi's Hotel. Centro de eventos. Quer dizer, praia. A gente tava conversando com o Max Fernandes a respeito de praia. Do dia que a gente tava lá com o Sarginho na praia e com ele. Aí eu fiquei na... Minha cabeça, assim, praia, praia. Ah! Aí ficou assim que estrelinha, novamente. Ou até eu vendo. São duas tomadas pra ele. Se algum dia estiver ligado, ele não funciona. Não, é porque no caso aqui é... A fonte de energia ali é o controle da própria luminária. Mas essa luz é diferente, uma da outra. Essa fica mais branca, essa fica mais amarela. Apesar que essa é amarela também. Na minha vista eu já vejo, mas... No vídeo... No vídeo tá mais. Erra na foto. Aqui também tem um lumináriozinho ali em cima do espelho. Ah, um banheiro à noite. Satinha. Ok. Essa área aqui, de banho, não mostrei. Onde é que ele já... Ah, não, a luz é dessa aqui mesmo, né? É, só tem uma luz. Certo. Tá aí, gente. Tô achando bem aconchegante. Quando for no final da estadia, talvez eu faça outro vídeo pra vocês. Por enquanto é só. E amanhã mais um dia de evento, tá? É, vou filmar o café da manhã. Vou ver direitinho aqui e mostro mais coisas pra vocês. Gente, então aqui é o seguinte, ó. A parte de... Refeitório, né? Almoço, janta, café da manhã. A gente desce o elevador, vem pra cá. Boa noite. Aqui tá um cardápio, ó. E aqui toda a parte do refeitório. As opções que tem aqui no momento, que a gente acabou de escolher, né? Vem aqui. Aqui tem talheres. Aqui hoje, no caso, tem, enfim, feijão, arroz, macarrão. Aí vem feixe. Pra cá, tem bife, acebolado, farofa. Aqui tem batata, que eu acho que eles tiraram de novo, tá repou. Aqui tem sobremesas, saladas, coisas e tal. E é isso. A área que vocês podem ver é essa. Mostrar onde é que o Luciano escolheu o que tá pra vocês. Ai, ele é muito lindo, ele some. O pessoal deu só por causa dele. Ah, cara de pau, né, você? Fazendo o que aqui? Que de... É, isso mesmo. Eu te procurando lá. Vocês tão vendo, gente, o que é que ele faz? Tá vendo ser lindo. E o meu? Ah, obrigada. Vai levar. Eu morro dois fãs. Eu falo. Então, tá aqui o Luciano. Luciano, qual são as suas escolhas? Minhas escolhas são muitas que não vai caber nem nesse bicho. Aqui, no caso, é o... Bicho acebolado. Com batata preta. Peixe. Feijão verde cremoso. Feijão verde cremoso. Isso, gente. E aqui foram as minhas. E... É isso, né? Por enquanto. É isso. Amanhã eu mostro pra vocês um pouquinho do café da manhã. Se eu tiver quaresma. Tchau. Essa é a vista aqui do hotel, gente. Ó. Não sei identificar pra vocês onde fica aqui o Iguatemi, o centro de eventos. Porque eu ainda não tô muito bem situada aqui na janela. Nessa janela desse lado. Não sei. Deixa eu ver aqui. Vocês podem ver aqui que tá deserto, né? Deserto. Espação vazio aqui, ó. Rua deserta. Aqui também é a rua deserta, né, né, Zé, Tom? Mas por ali, nas outras ruas ali, já tem um pouco mais de movimento. Ali, ó. Tem um trânsito. O vidro aqui tá meio sujo e fica desfocando. Fica meio feinho, assim. Mas... A vista aqui é bem legal, bem ampla. Pega bem distante. Mas eu tô meio perdida. Vou ver se eu me situo mais. E talvez amanhã de dia eu mostre. Olha lá. Não sei se ali é... Metrô, trem, não sei. Tô perdida, realmente. Vou ver e digo pra vocês. Bom dia. Apesar que você pode estar vendo esse vídeo a qualquer horário, até de madrugada. Mas pra você, agora, eu deixo um bom dia. Já vi do café da manhã. E diretamente da janela do meu quarto, Vivi o Nilson informa. Gente, olha isso. Aqui em Fortaleza, ó. Acredito eu que ali é um incêndio. Olha isso. Ou podem ser só nuvens escuras. Mas em todo o céu aqui, ó. Não tem. Já se dispersou mais. Tava bem mais, ó. Não sei. Vocês olhem aí na data de hoje. Hoje é o segundo dia de evento aqui. Que no caso é 4 de agosto de 2024. Se tiver tido algum incêndio, é esse daí, ó. Tá? Tinha aqui, no caso, é o vídeo pro YouTube. Se você tá vendo esse vídeo, você está no YouTube. Né? Assistindo aqui. E essa é a vista da janela do quarto. Que nós ficamos. É... Fizou mais pra vocês não passarem a linha. Não deu, não. Não rolou. Gente, olha esse apartamento aqui, ó. Esse prédio. Ele é tipo umas casinhas, é como se fosse aqueles tetos japoneses, ó. Como se cada varanda fosse um bangalô. Legal, né? Esse design. Interessante. Aqui, eu ainda não tô muito bem situada de localização. Apesar de eu morar aqui em Fortaleza. É... Eu acho que o centro de eventos é pra esse lado aqui, pra esquerda. Eu não tô achando aqui as coisas direito. Por exemplo, eu não sei se não dá pra eu ver daqui, de onde eu tô. Ou se eu não tô localizando. Onde é o centro de eventos, onde é o Iguatemi. É... O que mais? As coisas que tem mais próximas daqui, que são locais, assim, que vocês podem conhecer, são esses. Apesar que pode ter gente assistindo aqui que conhece muito mais coisa do que eu, né? Mas, enfim. Essa é a vista de dia, tá? Já já a gente vai pro almoço e depois a gente vai pro evento. Segundo dia de evento. E o quarto... Gente, ó. Tá? Uma bagunça. Porque as pessoas aqui são assim, né? As pessoas que frequentam os lugares comigo são assim, olha aqui, ó. A flor do dia aqui, dormindo. Minha malinha aqui. Que ele bagunçou, né? Porque eu não bagunço nada. A dele ali, ó. Jogada, é... Minha amizadazinha. Eu gosto muito dele. Aí aqui, algumas coisas. O saco dela ali, ó. Olha que coisa horrível. Coisa do Luciano, né? Minhas coisas têm um princípio de organização. A dele já é meio suspeita, né? Que é o quarto de dia. Mas se bem que quando a gente chegou foi de dia, né? Eu já devo ter mostrado pra vocês. Mas aqui, durante o uso, né? Essa bagunça. É porque, gente, a gente tá chegando no café da manhã. Eu, né? Pelo menos eu estava ajeitando as coisas e correndo. O Luciano, vocês estão vendo que ele não tá correndo coisa nenhuma. E já já vamos pro almoço. Vai ter o horário agora do almoço e depois vai ter o horário do evento. E é isso. Aqui, ó. A noite era bem deserto. E de dia, né? É igual a noite. O que eu achava que era uma rua, ó. Mas no caso aqui é um local fechado. Os locais estacionais. É um local fechado. A rua é aqui, ó. Deserto, não. Além. Que também é um deserto. Mas é isso. Nossa hospedagem no Ibes. É centro de eventos. Olha o Mercadinho São Luís, ó. Hum. Eu vim identificando alguma coisa na vida aqui. Vamos ver. Sim, é o Mercadinho São Luís. Olha bem aqui. O que mais? O que mais? Não sei. Por enquanto é isso. Tchauzinho. Estamos indo agora para o segundo dia de campeonato. Eita, que carro limpo. Super limpo. Gente, aqui é o túnel. Aqui ainda, tá? A gente sai do hotel. O hotel fica uma localização quase que de frente. É um caminho muito comprido. Se torna longe. Mas é bem de frente, sabe? A rua do hotel. Só que não dá para vir direto sendo de carro. De carro, a gente... E aí, se fosse a pé, dava para ir no caminho direto. Só que sendo de carro, a gente tem que ir um caminho bem longo. Para pegar uma rotatória, entrar nesse túnel. Desse túnel, a gente sai aqui, outra rotatória para voltar lá para o local que a gente sairia de frente se fosse a pé. Que aqui é o centro de eventos. Apresento a vocês o centro de eventos. Não tão bem apresentado porque o vidro está bem sujinho. E aqui é o centro de eventos. Olha. Vejam isso. Pois é, gente. Vamos lá. Segundo dia. E para quem tem dúvida sobre a entrada, gente, é enorme. Lá o evento é bem grande, é bem amplo, né, o espaço. Mas é só uma parte, tá? Do centro de eventos. Eu vou tentar mostrar para vocês lá como é que é separada as partes, para vocês entenderem. Realmente é bem grande. E são muitas salas, muitas. Eu acho que chama de sala, né, Lu? Ou espaço. São vários espaços, no caso, reservados. Seja bem-vinda. Diz nada, não é? Diz nada. O negocinho daqui de... Leitão do cartão? Leitão do cartão, não. Desse da entrada, né, do estacionamento. Ele é tipo já sofridinho. Porque já faz um tempo que tem o centro de eventos, a gente nunca tinha vindo. Pelo menos nesse agora, não, né, Lu? Tinha outro, que era em outro local. Eu fui várias vezes com o pai, que era a festa da UAB. Mas esse daqui eu não me lembro de ter vindo, não. Porque esse aqui foi feito em um tempo recente, né? Foi. Ó, e logo ali dá para avistar, ó, naquela parte ali, o... A entrada da Inés. Que é o evento da Inés. Que são vários esportes juntos. É, no caso tem a federação, né, fez o... A parte do campeonato, a federação de fisiculturismo. Mas tem outras federações, entendeu? Tem de maitai, tem de karatê, tem de luta de braço. É... O que mais? Tem de powerlifting. As que eu esqueci, me desculpem, tá? Porque a vizinha pode ser, né? Pode ser até novinha, mas a mentizinha não é não. A mentizinha, a mentizinha... Olha, que lindinho! Ali, ó, no carro do homem, ó. Que bonitinho. Ali, o adesivo. No caso, é um casal de homens. Vai, meu Deus, ficou tudo embaçado aqui. E um cachorrinho, salsicha. E dois gatos. Ficou só o sujo do teu carro, Lu. É, é sério. Tava focando, o pessoal viu. Pode botar aqui? Pode. Bota. Eu bata, eu não bata. Ai, eu tô com medo. Posso? Você tinha pra me botar? Foi, na sombra. Porque chegou eu. Ai, sabe, né? É, sabe como é, né? Vixe, não tem sombra não, ó. Por isso que tu riu, né? É sombra. Mas tu viu ali o... O... Como é que diz? O cachorrinho... O cachorrinho é gordinho, né? É, é gordinho. Você fala que o cachorrinho é gordinho, é bullying? É. Mas ele é gordinho? Pois é, gente, é isso. Vamos lá. Segundo dia de evento aqui no hotel. No hotel não, né, gente? A gente tá aqui no hotel. Segundo dia de evento no centro de eventos. Chegamos. Estamos bem cansadinhos. Vimos jantar. Hoje não é... Como foi? É... Não é estilo buffet. É a la caixa. É a la caixa. Aí o Lu, no caso, pediu o quê, Lu? Bife, a parmegiana, com fritos e baiãozinho. O acompanhamento dele foi fritos e baião. O bife é parmegiana, tinha frango a parmegiana. Tinha várias opções suculentas, mas essa foi a escolha dele. E sucre de laranja porque ele me imita, né? Não, não tem medo. Não, é... Não, esquece. Imagina. Aí eu pedi a carne só com queijo, tem a com queijo e tem a cebolada. A dúvida foi imensa. O Lu também queria a minha carne só. Ah, esse daqui eu até que imitei ele, que ele tinha me falado que tinha carne só. Aí, meus acompanhamentos eu escolhi massa e baião. E tudo é muito tentador, porque as coisas são bem gostosas. A gente gostou, né, Lu? Com certeza. Aí, como é a la caixa, a gente pede, aguarda e pronto. Ontem tava tudo assim porque a pessoa, né, era buffet. Enchia do buffet. Aí, enchia lá, colocava, tinha muitas opções. Hoje é assim, você pede, aguarda e vem assim bem suculento. E é isso, nosso segundo dia aqui no Ibis Centro de Eventos. É linda. Coisa linda. É, é bebê bem fitness aí. É, bebê bem fitness aí, tá? É. Oi, pessoal, boa noite. Vamos aqui pra postagem da madrugada, né? Gente, tô aqui no hotel. O evento hoje foi bem corrido, foi bem movimentado. Eu acho que hoje estava mais lotado do que ontem. É, já chegamos, jantamos. É, estávamos aqui descansando um pouco. Tentando, né? Porque, na verdade, a gente ajeita uma coisa, ajeita outra. E, quando olha o tempo, já deu uma infinidade de horas que se passaram, né? É, vou ver se eu posto algumas coisinhas pra vocês agora, tá? E a vista de hoje aqui é essa. Aqui é a lateral, tá? O Centro de Eventos é aqui. Gente, essa vista aqui da janela é a lateral do prédio, tá? A frente do prédio dá pra ver o Centro de Eventos. Só que a janela daqui não mostra. A outra janela ali mostra. Só que eu não vou lá agora. Vou ver se eu mostro de dia pra vocês, tá? E o que me chama a atenção, vou mostrar pra vocês aqui, dividir com vocês agora. É isso aqui, ó. Gente, não sei se vocês já passaram. Principalmente quem dirige, tá? A gente tá dirigindo e tal. Aí passa por aqueles outdoor de LED, né? Que é a nova moda do momento. Aí tem uns que tá desregulado o brilho. O brilho da luz. Aí fica aquela luz super forte, quase segue a pessoa. Pronto. Eu acredito que ali é um... Cadê, meu Deus? Ó, esse daqui verde é um prédio. Vai, meu Deus, tá querendo focar o vidro. O vidro aqui tá embaçado. Esse verde aqui... Ai, meu Deus, cadê a bodejinha? Aqui é um prédio, tá? E bem aqui, eu acho que é um hot dog, dá pra ver daqui, ó. Que falta chegar a pessoa. Cadê? Vai maior aí, viu? Escurecendo aqui um pouco. Parou. Vou fazer. Eu não tô localizando. Eu não tô localizando. Mas daqui, ó. Esse daqui. Aqui não dá pra ver muito bem. Porque tá desfocando. A janela daqui tá embaçada, sabe? Quando eu mostro, assim, a visão em geral, não mostro as coisas pequenininhas e longe. É... Dá pra ver bem, né? Vocês dizem assim, ah, dá pra ver bem, ok e tal. Mas quando eu aproximo muito, quer focar aqui os sujinhos da janela. Porque aqui é o 18º andar. Aí fica gotículas de manchinhas de gotinhas de chuva e de sereno. Entendeu? Aí pra mostrar assim a noite, tá sendo meio complicado mostrar os detalhes pra vocês. Mas aqui dá pra identificar muita coisa. E é isso. Vou tentar fazer umas postagens pra vocês. E, na verdade, era pra eu estar dormindo. Tenho muito compromisso pra amanhã. E eu estou aqui acordada ainda querendo fazer milhões de postagens. Mas é isso, gente. Teve muita postagem. Vai ter postagem no YouTube, tá? Nos dias a seguir vocês... Confiram por lá que vai ter atualização sobre o campeonato, tá? Vai ter uma geral sobre tudo que rolou. Vai estar lá no YouTube. Então é isso. Vamos lá, né? Vamos ver se amanhã eu mostro pra vocês aqui. Ou antes ou depois do café da manhã eu mostro. Hoje em dia, tá? Lá, à vista pro centro de eventos. Vamos lá dar uma postadinha sobre... Algumas coisinhas, tá? Do campeonato. Fui. Olá, gente. Bom dia. Porque pra nós é um bom dia, né? Estamos aqui de manhã. Mostrar pra vocês como é o café da manhã daqui. Do Ibis. O quê? Centro de eventos. Centro de eventos, né? Aqui em Fortaleza. Eu fiquei de mostrar pra vocês. Pra falar a verdade, eu não tava muito animada de mostrar. Porque esses dias tem sido muito cansativo, né, Lu? Aqui foi nossas escolhas do café da manhã de hoje. Que hoje é o segundo dia. O Lu escolheu um salgadinho, um pizza, um pão de queijo. Eu preparei um sanduíche. Olha a apresentação do meu sanduíchezinho, que lindo. Pode comer, Lu. Aí tem suco detox, mas o Lu não pegou não, gente. Não se deixem enganar. O dele é de laranja, igual o meu. Vamos lá, né? Mostrar. Aqui é o espaço que eu já mostrei pra vocês à noite. E quando a gente chegou aqui... Ó, tem cadeira aqui assim. Mas vamos lá, né? Ver o mais interessante do café da manhã. Aqui... Vai ter a opção de frutas. Aí aqui temos manteigas. Eu acho que aqui é um cottage. Aí temos iogurtes, leites. É... Os queijos, mais frutinhas. Pães. Ontem eu peguei desse. Hoje eu peguei desse. O Lu pegou... O Lu pegou desse aqui hoje. Pão de queijo. Gente, as coisas que é bem variadas. E são todas gostosas. A gente gostou de tudo daqui. Ontem eu peguei um desse chocolate. Tinha... Porque acabou. Tinha uns que é com granulado em cima. Que é maiorzinho. É muito semelhante. Parece muito apestoso. Esse bolo tá parecendo com bolo brownie, né? Esse daqui de chocolate. Não sei. Ontem tinha uns que tinham dão chilete no meio. Mas eu não peguei bolos, não, esses dias. Aí aqui... Um cuscuzinho com queijo. Que eles mantêm as coisas quentinhas. Aí... Salsicha. Ontem tinha também. E aqui ovos mexidos. É... Ah, hoje tem uma opção de batata doce. Que ontem não tinha. O suco de laranja daqui. Ele não é aquele artificial. Ele é gostoso de verdade. Eu gostei. Raramente tem um que é gostoso de verdade. Suco de acerola, água. Suco de detox. Ontem o suco de detox daqui. Ele era... Lilás. Ou seja, ele era com uva. Esse hoje é de maracujá, laranja, abacaxi e gengibre. Aí aqui a gente termina. Finaliza o nosso... Salsicha. Se quiser, né? Eu sempre uso aqui. E essa é a parte do café da manhã daqui. Todas as refeições daqui a gente tá gostando bastante. É... Zero... Zero reclamações, sinceramente mesmo. Aí tem vários locais. E... Voltamos aqui pro... Por que tu não comeu? Gente, depois ela tem que começar logo porque o Lu só come se eu estiver aqui. E é isso. E aí, amor? Me diz uma coisa. Tu tá tão retraído assim, encolhidinho. Tímido. E aí, me diz uma coisa. O que é que tu tá achando dessas refeições daqui? Ótimo. Excelente. Eu tô gostando. Mas é isso, gente. Ele tá com vergonha, ele tá com fome. Eu também. Vamos lá. Bom dia, pessoal. É... Eu não postei, né? Vocês perceberam aí. Eu não postei as coisas do campeonato porque eu dormi. Eu apaguei. Eu capotei. Tá? Aí tô iniciando aqui os vídeos. Mostrando pra vocês. É... A vista pela manhã. Aí, como eu tô mais situada aqui, né? Já tô mais familiarizada. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui é a Estácio. Lá do... Aqui é um lado, né? Aí tem aqui a rua. Tem aqui o outro lado. O que é mais? Ali tem um prédio em construção, ó. Pessoal trabalhando. Esse prédio aqui é como se fossem uns bangalôs. Que é do... Tipo, japones. Bem legal. Quem tá aqui nesse prédio tem vista de dois... Dois ângulos do prédio, né? Vocês veem como é a varanda. Bem legal. Ele se diferencia aqui entre os outros. O que é mais? Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Não parece ser rua, né? Mas aqui é estacionamento. Da Estácio. Aqui também é estacionamento. A rua... A rua, no caso, é aqui, ó. Mostra essas almas. A rua aqui, assim, ó. Sendo que... É deserto. Aqui é sempre bem deserto. E... Aqui é a lateral. Vou mostrar ali pra vocês agora... A outra... A outra... A outra lateral daqui do hotel, tá? Aqui é a lateral. Vou mostrar como é a frente. A vista que a gente tem da frente aqui. Aqui é a frente do hotel. Aqui é o centro de eventos é ali, ó. A outra lateral. A gente tem que estar em casa. Então, vai. É a frente do hotel. Presta atenção. O hotel é aqui. Aí a gente vem vindo aqui, ó. Esquenho todinho aqui. Ai, meu Deus. Aqui, ó. A pé. De sal. Tá bom. A mamadinha. Banhadinha. No sol quente. Aí vai. Atravessa as ruas. Aí vai, vai, vai. Quando chega lá, no infinito, pô. No infinito e além. Atravessa a avenida, ó. Passa ali, ó. Não, tem que subir aqui, ó. A passarela. Aí vai. Aí vai lá. Aí tem ali, ó. O que você já vê, tem lá. Lá, lá dentro. O hotel é bem prático, assim. É bem, mais, menos pra essa parte aqui, ó. Ou seja, mas vai ter a entrada. Tá entendendo? A pé. A palavra que era perto. A gente ligou aqui pro hotel, né? Antes de vir. A palavra que era perto. Aí vocês acham que a gente foi, assim. Entendeu? Perigo. Eu chegar lá. Parecia que eu tava fazendo um treino. Eu queria chegar arrumadinha, né? A gente foi no carro. Aí lá tem o estacionamento. Tem o estacionamento enorme lá fora. Tem ali, é umas catatas aqui, ó. Aí eu botei. Aí eu botei lá. Aí eu botei lá. Aqui é o Santos de Avento. Mas é isso. Aqui é a vista da frente do hotel. Nossa vista do... No nosso quarto é a lateral. Porque eu não sei se dá pra ver o hotel em mim. Mas dá pra ver. Santos de Avento aqui é tranquilo, né? Aí, só. Foi gravar uma história agora no Instagram. Olha o que é que eu vi aqui. A praia. Eu vim e voltei aqui, ó. Pra mostrar pra vocês, gente. Dá pra ver a praia lá atrás. Não sei qual é essa parte aqui da praia. Tipo, sei se é a praia de Aracema. Se é a doce, é... Não sei. Mas aqui já dá pra ver, ó. A praia. O Santos de Avento é bem aqui. Dá pra ver umas duas. Como eu não fiquei muito aqui nessa vista, não tem muitas coisas que eu tenha visto, notado, pra falar pra vocês. Mas aqui, em geral, os condomínios, as casas dessa região são todos muito bem lindos. A decoração, o planejamento é melhor elaborado. Eu represento nesse trechinho da rua. Colocaram palmeiras. É... Do mesmo tamanho. O planejamento, né? Vocês veem que fica bem mais lindo. Os condomínios, ó. Todos bem harmoniosos, assim. A jardinagem, olha que lindinha isso aqui, ó. Porque as pessoas misturam muitas plantas. Tipo, ó. O corte. O corte bem... É, em dias. Entendeu? As pessoas misturam. Assim, deixar bagunça. Deixa... O jardim é tipo abandonado. Deixa o outro que eu tô vendo aqui, ó. Isso me chamou muito a atenção. Que fica muito lindo. Quando você passa assim na rua, você não tá nem ali mesmo. Só tá passando. Você tem aquele aspecto da cidade mais bem cuidada. E pra quem mora, né? Pra quem mora é mais agradável morar num lugar que você se sente bem. Se você olha, você tem vontade de ficar admirando aquela paisagem. Mas é isso. Essa é a vista da frente do hotel. Se nem só você está sentando direito. Não vai ficar com essa pretininha. Dois. Três. Olha aqui. Um gavião na porta da janela. Na porta da janela. Na janela. Olha isso. Um gavião na janela aqui do quarto. Passada. Olha isso. Fui, fui, fui. Fui, fui. Olha isso. Passada. Você vai para o horizonte. Olha. Legal, viu? A gente está no nosso almoço. Que a gente não tinha almoçado aqui no hotel ainda. Aí eu escolhi franga parmegiana, fritas e macarrão. E massas, né? Que no caso, a massa hoje pelo horário do almoço. Esse macarrão é tipo espaguete. A frita está aqui e o franga parmegiana. Ontem o Lu pediu bife parmegiana e eu pedi hoje o frango, porque o bife parmegiana estava muito bom. Aí o Lu pediu agora carne do sol acebolada, porque ontem eu pedi a carne do sol com queijo, a opção com queijo, né, Lu? E estava muito, muito boa. O que é que achou? Ele gostou tanto que ele resolveu pedir a variação dela sendo acebolada. Repetiu o baian, repetiu as fritas, não é, Lu? Isso. Vamos ver se, antes de eu ir embora ali, eu mostro o cardápio para vocês. Vê se dá, tá? Eu não garanto, não. Confira aí no final do vídeo. Vai dar certo. É, vai dar certo. Vamos lá comer a nossa suculência. Mostrar para vocês. Eu esqueci, eu me ensino que me lembrou. As opções do cardápio. Aqui são as sobremesas, era assim, ó, que tá quando a gente chegou. Os principais, as sobremesas. Tem outro, né, Luciano? Não tá aqui, não. Era qual? Entradas e pechiscos. Ó, entradas e tem pechiscos. Ali é a sobremesa, tá vendo? Ó. Essas são as opções. Agora vamos lá, que a gente vai sair, né, Lu? É, fazer check-out. Fazer check-out. Fazer check-out. Tchau.